Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Papelaria dos Concurseiros já apareceu por aqui algumas vezes, desde quando o canal foi inaugurado. Eu já faço compras nesta papelaria e eu estava em busca de um item bem específico, que eu encontrei por lá e fiquei muito feliz. E daí já aproveitei para acrescentar outros itens ao meu carrinho. Já tirei do pacotinho, veio aqui protegido por um papel de seda, vou retirar os itens aqui pela lateral. Ai, que fofo! Olha só, que bonitinho! Ai, é uma caneta com uma tampa, que é a calça do ursinho, né? Aqui no topo da caneta tem a cabecinha dele, que coisa mais linda! Deixa eu testar a escrita. Ai, muito gostosa! Ela é esferográfica de uma pontinha fininha e as meninas da papelaria me enviaram de presente. Deixa eu ver aqui, separar os meus itens que vieram para mostrar para vocês. Agora, começo por esses dois formatinhos de flagzinhas plásticas, que são as minhas preferidas quando o assunto é flags. Eu prefiro as de material plástico do que as de papel. As de papel amassam com mais facilidade, então dou preferência por essas. Olha que amor! Esse modelinho da Pimac, eu ainda não conhecia esse modelinho. Então, são cinco tons distintos e tem ícones na pontinha de cada um deles. Então, a maquininha fotográfica, o coração, aviãozinho, bandeirinha e um sininho. E esta aqui da linha Love da marca Molin, com esses tons mais sóbrios. Gostei bastante das tonalidades. Então, escolhi estes dois modelinhos de flags. Comprei dois kitzinhos de marca texto, que é um dos meus itens de papelaria preferidos. Olha que lindo! Este kitzinho do Ursinho Poo com tons pastel, com duas pontas, a pontinha chanfrada. E aqui uma pontinha fina. Que lindo que está esse kit! Gente, Léo e Léo acertou demais nessa coleção! Nossa, que lindo! E aqui uma outra proposta, com uma embalagem com saquinho, com fechamento ziplock. Que são seis unidades. Este aqui, estes são com a temática de Rei Leão. E são tons mais sóbrios. Diferente deste aqui. Este aqui vem com apenas uma pontinha, que é a chanfrada. Olha que embalagem bonita! Ai, olha o detalhe! Gente, Léo e Léo arrasando muito nesses produtinhos temáticos. Que lindos que estão! Comprei também dois modelinhos de carimbo roller. Este com estampa de balões e este aqui com estampa de laços. Nossa, me contem o que vocês querem ver em detalhes primeiro aqui no canal. Os marca-texto, os carimbinhos. E claro, agora eu vou mostrar pra vocês o principal item dessa compra, que foi o motivo de toda essa compra, que é este caderno maravilhoso! Gente, que coisa mais linda! Em homenagem à Pixar e o meu escolhido foi com essa estampa aqui, com a tristeza, que é a minha personagem preferida de Divertidamente. Ai, gente, que coisa mais linda! Olha só! Deixa eu dar um pequeno spoiler pra vocês das folhas. Bom, este caderno é da marca Animativa, que era também conhecida como São Domingos. E agora está aí com esse novo nome, um caderno muito bonito. Que caderno lindo! Esse sim, eu gostaria de trazer um review detalhado pra vocês, porque eu acho que merece. Eu estou na espera de mais alguns cadernos, então em breve eu mostro pra vocês, porque eu comprei outros cadernos desta marca com outros temas. Ai, gente, tão lindos! Vocês merecem ver e eu prometo mostrar aqui pra vocês em breve. Assim que eles chegarem, porque foi comprado em uma outra loja, mas assim que eles chegarem às outras capas que eu escolhi, eu venho aqui mostrar pra vocês. Estou muito, muito feliz com essa comprinha e feliz em poder compartilhar por aqui. Pra quem ficou até aqui, obrigada pela companhia, deixa nos comentários a hashtag PapelariaConcurseiros, pra eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.